Música Teve a sensibilidade para a gente estar entregando essas cestas para as famílias cadastradas no Bolsa Família que estão em situação de extrema pobreza. A comeração. Durante a entrega era possível ver a felicidade de quem recebeu. Estão em situação de extrema pobreza. Feliz demais por essa cesta. Obrigado prefeito, obrigado todo mundo por essa bênção maravilhosa. Estava precisando lá em casa hoje, não tinha nada. Estava parado. Estão em situação de extrema pobreza.